E aí galera, beleza? Aqui é o Djalma Drone Cuiabá. Hoje a gente vai falar do Eashine QX65, um dronezinho pra você voar dentro de casa. E essa daqui é a versão completa, que já vem com 6 baterias. Pra quem segue o meu canal já deve ter assistido o vídeo desse carinha aqui, o Eashine E013. O link tá aqui na descrição e no card. É um ótimo dronezinho, muito parecido com esse daqui, só que com várias diferenças. Vocês viram que esse aqui é um kit muito mais barato, de 65 dólares, que já vem com rádio e com óculos, mas tem algumas limitações. A grande vantagem dele é o preço, e eu tenho certeza que as limitações do Eashine E013 são tiradas por esse carinha aqui, que é um pouquinho mais caro, mas é um investimento pra você voar melhor e ter mais satisfação aí na sua brincadeira. Vamos conferir um pouquinho sobre esse carinha aqui, que é o Eashine QX65. Confere aí agora, vamos falar sobre ele. Bom galera, vamos lá pra aquele unboxing rapidinho, sem enrolação. Ele é bem simples. Essa versão aqui é aquela versão Advanced, como eu falei, ela já vem com 6 baterias. Esse carregador aqui carrega 6 ao mesmo tempo. Um carregadorzinho bem bacana, carrega via fonte de 7 a 25 volts. Ou você pode espetar uma limpa com um conector XT60. Aqui ó, ele já começa a carregar. A luzinha que tá acesa aqui, em verdinha, são as que estão carregando. E as que já estão apagadas aqui, as que já estão carregadas. Eu achei muito legal a possibilidade de carregar com uma bateria extra aqui. Nessa versão Advanced, ele vem também com duas carenagens, além da que ele vem, né? Que é a verde. Ele vem desse jeito aqui, né? E você pode configurar, customizar o seu próprio drone aí. Ele vem com uma branca e uma amarela extra. Aqui a proteção da câmera, das mesmas cores. Vem também aqui ó, com dois kits sobressalentes de frame. Que eu acredito que não seja nem pra trocar caso quebre, sabe? Porque eu acho que é muito difícil quebrar isso aqui. Ele é bem flexível. É mais, eu acho que é de gosto mesmo, pra você usar o branco, o amarelo ou o verde. Vem com quatro hélices brancas extras. Mais quatro amarela. Parafusos extras aqui também. Isso aqui é uma chavinha pra você tirar as hélices. Você clica e coloca aqui embaixo e puxa. E a hélice sai. Aqui é um carregador individual de cada bateria, pra você carregar via USB. Plug aqui. E carrega na USB. Uma chavinha de fenda. O drone. E aqui embaixo um manual. Um manual bem bacana, ilustrado. Desenhado aqui, colorido. Pra você configurar desde o rádio. Fazer um bind com rádio. Trocar o canal do vídeo. Cheio de configurações aqui pra você configurar no Betaflight. Bem ensinado mesmo pra você sair do lugar. Pra você, assim que chegar o drone, configurar. E começar a voar. O que eu tenho pra falar de característica legal desse drone aqui? Ele já vem com o Betaflight. Ele tem um controlador F3 aqui dentro. Ele é bem avançado em relação às customizações. Ele tem o SD. Ele tem a câmera aqui que permite que você ajuste o ângulo de visão dela. E essas características deixam ele muito semelhante a qualquer outro drone de corrida. Os drones mais avançados. Porque assim que você coloca ele no computador e abre o Betaflight. Você vai poder configurar o modo Acro. O modo Stabilize. Você vai poder configurar os alarmes de bateria. O que vai aparecer na tela. Ele tem o SD. Então você vai poder colocar informações ali na tela. Como a telemetria. Tempo de bateria. Tempo de voo. Qual que é o modo de voo. Você configura tudo. O que você configura no drone grande. Você vai configurar no Skyrim aqui também. E a grande vantagem dele. É que você pode escolher qual que é o receptor que já vai vir instalado nele. No meu caso. Como eu uso o Taranis QX7. Ele é o receptor FR Sky. Eu já pedi esse carinha aqui com o receptor FR Sky. Mas você pode escolher entre Flysky e DSM2. Ou o DSMX também. Ele tem todos esses principais receptores aqui já de fábricas instalados. Na hora de fechar a compra você vai escolher qual receptor e qual versão que você quer. Essa daqui é a versão Advanced. Como eu falei ela já vem já com essas baterias. Com esse carregador que carrega todas ao mesmo tempo. Tem uma versão Standard que já vem com 3 baterias. E tem a versão mais básica que é sem acho que nenhuma bateria. Ele com esse kit todo se eu não me engano está a 95 dólares. Vão acompanhar e clicar no link na descrição. Porque esses valores alteram né. Então pode ser que ele esteja em alguma promoção. Clica no link que aí vocês já vão lá para Banggood. E vão conferir qual que é o valor real desse produto no momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Como eu falei então eu vou usar o Taranis QX7. Que é um ótimo rádio que eu uso aí nos drones grandes. E com isso eu tenho a sensibilidade melhor aqui do controle. Diferente daquele outro modelo que eu falei no começo do vídeo. O Eashine E013. Que já vem com o próprio rádio. Não é um rádio muito bom. Ele tem uma certa resistência na mola sabe. Ela é um pouco ruim. E aí deixa o voo um pouco impreciso. Mas a vantagem é o preço né. Com aquele drone lá você não compra. Com aquele kit que já vem com drone, óculos e rádio. Você não compra nem esse rádio. Então se você quer investir um pouco mais, esse kit aqui é um ótimo, excelente kit. Para você pilotar tanto esse dronezinho aqui para voar dentro de casa. Nos dias frios e chatos como esse daqui que está fazendo aqui em Cuiabá. Você vai se divertir para caramba aqui dentro de casa. Mas se você quer um investimento menor, dar de presente. Fazer uma graça com alguém. Ou ver se vai gostar daquilo. Aquele outro kit do Eashine E013 é um ótimo kit. Porque você vai gastar pouco e vai voar. Só não vai voar da melhor forma possível. E de óculos eu vou usar aqui o EV800D. Que é um óculos que eu já fiz review no canal. Assim como o rádio também. Vou deixar o link aí na descrição, no card, em todo lugar aí. Vocês se inscrevem no canal. Procurem aí nos reviews, nas playlists que eu deixo configurada no canal. Que tem review de tudo isso aqui. E tem muito mais coisas para vir também. Mas voltando para o drone. Como eu falei, são 6 baterias. Aqui ó, todas elas já estão carregadas agora. Apagou a luzinha. E eu estou usando uma bateria normal aqui de drone grande. Uma 4S. Que tem um conector XT60. E esse carinha aqui, ou esse carregador. Você pode colocar como input a bateria no conector XT60. Ou colocar uma fonte aqui de 7 a 25 volts. Que vai funcionar. Essa saída USB não é entrada. Você não pode entrar com a USB aqui que ele não vai carregar. Aqui é saída 5 volts. Então não adianta para carregar. Isso aqui é muito legal. Todas as baterias carregam juntas. E não é demorado. É rápido. Então, com essas 6 baterias agora aqui. A gente tem bastante tempo de voo. Diferente do outro que só vem com uma bateria. E é aí que é um detalhe chato. Porque a cada voo, ou você tem que esperar carregar. Ou tem que comprar bateria extra. Então, por isso que esse kit Advanced é bem legal. Porque ele já vem pronto para você voar para caramba. Você só vai precisar do rádio e do óculos. E se você não tem, vou deixar o link aí na descrição para você comprar lá na Banggood. Esses, tanto o óculos quanto o rádio, não fui taxado. E são produtos de entrada, mas de primeira linha. Que eu já uso há bastante tempo. E recomendo para caramba. Não tem nada que eu não goste nesses dois produtos. Bom, então é isso. Vamos agora para o voo. Eu vou fazer o mesmo circuito que eu estava fazendo com o EACHINE E013. E vou falando para vocês a diferença. O que eu estou notando. O que eu estou gostando. O que eu não estou gostando. Esse carinha aqui é um pouco mais robusto. Principalmente na inteligência e na parte eletrônica dele. E eu acho que vai ser melhor. E por ter mais baterias, bastante baterias. A gente vai poder brincar um pouco mais. Beleza? Vamos para o voo agora. Olha como é que ele é bacana aqui. A luzinha branca na frente. E a vermelha atrás. Gravando a tela já. Não esqueci. Pegar o rádio. Vamos lá. Fazer o circuito que a gente estava fazendo. Já no outro drone. Vamos ver como é que esse carinha aqui vai se comportar. Aqui já é diferente. Eu não tenho que fazer aquela configuração. O rádio já está bindado. No final desse vídeo eu vou deixar. As telas de configuração do rádio e do drone. Para vocês copiarem. Caso vocês tenham alguma dúvida. Beleza? Vamos fazer um voo mais básico aqui primeiro. Pegar o jeito do rádio. Acostumar com o drone de novo. Quando eu acabo de pilotar um. Pelo menos eu sou assim. Quando eu acabo de pilotar um e pego o outro. Eu fico um pouco. Estranhando. Mas esse daqui é muito melhor. A parte de fluidez do drone. Do drone em si não. Mas do rádio. Ele é muito mais confortável de pilotar. Do que aquele outro radinho pequeno. Consigo ter muito mais sensibilidade aqui no controle. E operar ele melhor. Consigo fazer um voo mais suave. E o óculos em si também. O óculos. A visão desse daqui é muito melhor do que aquele outro. Mas não é desenhando o outro. Porque o outro ele é feito para ser mais barato mesmo. Não é para ser o melhor produto. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Sim. Esse daqui já é um produto bem de primeira linha. Tanto drone. Que permite aí. Que configura o USB. Tem as informações da bateria na tela. Os alarmes. Tem. Você configura tudo. Modo Acro. Eu estou voando aqui no modo Stablies. Porque eu acho muito difícil voar. No modo Acro. Com esses dronezinhos. Em locais apertados aqui. Eu não dou conta ainda não. Mas. Esse kit aqui é um ótimo kit. Para voar nesses dias. Calma. 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 E. E. Vamos lá. Esperar ele aqui onde ele está. Mas como eu estava falando. Esse dronezinho. É um ótimo drone. Para você brincar dentro de casa. Nesses dias mais frios. Ele voa muito bem. E. Recomendo para caramba. Esse cara aqui. Nesse kit Advanced. Que é o kit que já vem com. Com bateria extra. Não. Faz isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri. E é importante frisar agora que vocês viram Nesse vídeo inteiro aqui, o sinal não falhou nenhuma vez O sinal dele é muito forte Lá dentro de casa também eu consegui ir em todos os cômodos E ele não perdia nem o vídeo Nem o sinal do rádio Foi bem legal pra voar dentro de casa mesmo Poder ir por todo o apartamento Sem falhar a hora nenhuma o sinal Pessoal, uma coisa que eu não quero esquecer de falar É que esse dronezinho Ele é tão avançado que quando você liga ele Ele te fala aqui Que você pode acessar as configurações do Betaflight Colocando o IAU pra esquerda e o Pitch pra cima Então aqui no rádio você coloca aqui Esquerda e pra cima Ele vai abrir o menu do Betaflight E aqui você pode mexer nos profiles Nas features, o SSD Tudo através desse joystick aqui Você vai pra cima e pra baixo por ele Aqui ó, back OSD por exemplo Você configura tudo que você pode configurar lá no Betaflight Você configura por aqui também Vocês viram que demorei um pouquinho pra me reacostumar com o controle Já que eu tinha acabado de pilotar aquele outro Mas assim que eu peguei o jeito Eu peguei a manha de novo desse rádio Desse drone Eu consegui fazer o circuito Errei algumas vezes Mas consegui Estava melhorando Eu ainda tenho mais 4 baterias aqui Eu vou fazer Vou gastar todas elas Praticando nesse circuitozinho aqui E é um kitzinho que eu gostei pra caramba Sabe? Esse dronezinho é muito legal pra voar dentro de casa Mas assim como o outro Não dá pra voar lá fora Lá fora qualquer brisazinha Já deixa ele um pouco difícil de controlar E dentro de casa também Se tiver uma janela aberta Ele já não vai voar muito legal Então é bom fechar toda a casa Ou ir num ambiente bem fechado Que você vai conseguir fazer aquele voo muito mais preciso O que eu gostei muito desse drone é isso Ele é um dronezinho pequeno Já vem com essas 6 baterias Que é muito legal também Ter todas essas baterias à disposição E como você pode configurar todos os recursos de voo Como nos drones grandes Você tem muito mais benefícios, sabe? Você tem um voo muito melhor Muito mais suave Você pode configurar os PIDs Pra deixar ele do jeito que você gosta E você vai usar um rádio melhor também Sabe? O óculos que você vai poder usar Qualquer um que você tiver aí Esse EV800D eu recomendo pra caramba Eu gosto muito dele Tem o link aí na descrição E o vídeo no card Pra vocês assistirem o review dele E esse aqui O QX65 da Eashine É um dronezinho que eu curti muito, sabe? Diferente do E013 Que eu não gostei muito Porque ele é um drone mais de entrada Ele é um kit mais basiquinho, né? Já esse daqui Eu já acho ele Um pouco mais profissional E melhor Em relação a micro drones racers E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Deixa um like aí Se inscreve no canal Que tem bastante coisa vindo por aí Beleza? Um abraço, gente Até mais Tchau 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 Tchau